O primeiro clube de Rotary foi fundado em 27 de janeiro de 1970 por um grupo de amigos que tinha como objetivo promover ações para ajudar a comunidade. Os oito clubes rotários de Pato Branco se reuniram no Clube Pinheiros para comemorar esta data. Afinal, são 50 anos de ações voluntárias que ajudaram a transformar a nossa comunidade. O primeiro presidente médico, Celso Wilger, participou das comemorações. O Rotary, como um clube de serviço, ele propicia para a cidade onde ele atua muitos benefícios. Ele faz parte, ele procura saber quais são as reais necessidades que tem a cidade e procura ajudar. Ele mantém um planejamento disso, faz a aprovação junto à Fundação Rotária, que é uma instituição do próprio Rotary com recursos, e vai distribuindo benefícios. Eu agora, nesses dois dias que estive aqui rodando por Pato Branco, visitando a cidade, tive a oportunidade de ver alguns locais em que existe já a ação rotária. Estive na Poliquínica de Pato Branco, vendo locais onde tem mais de um local onde houve atuação do Rotary, fazendo doação de camas, fazendo doação de aparelhos e colaborando com as coisas mais importantes. Então, o Rotary é realmente um benefício que vem se repetindo nesses 50 anos, em que os meus sucessores, com muita propriedade, com muita vontade, eles conseguiram fazer uma obra que eu considero magnífica. O atual presidente de um dos oito clubes existentes atualmente em Pato Branco, Edson Luiz Alteiro, disse que os desafios são grandes, mas as bases e princípios do Rotary continuam exatamente os mesmos. Esse pessoal lá de trás fez história, plantou a semente que germinou. E essa semente plantada lá em 1970, além de germinar oito clubes, também germinou muita coisa boa para a sociedade de Pato Branco. Ao longo de cinco décadas, o Rotary levantou bandeiras importantes em Pato Branco. Ajudou, inclusive, no processo de implantação da TV Sudoeste e ativação de entidades como a Associação Empresarial da Cidade. Também foi o Rotary que criou a Fundabem, que hoje atende 150 crianças diariamente. São inúmeras as histórias que orgulham a trajetória do Rotary em Pato Branco. A governadora do Distrito 4640, Maria Goretti de Oliveira Azevedo, participou das comemorações. Para ela, a história da cidade do Rotary se confundem. A cidade de Pato Branco cresceu com o Rotary. O Rotary cresceu com a cidade. O Rotary faz parte do desenvolvimento, do grande desenvolvimento, vamos falar assim, dessa cidade. Ela é uma cidade do interior do Paraná com a melhor qualidade de vida. Uma das que tem a melhor qualidade de vida do Paraná. E isso também deve-se muito à família Rotária de Pato Branco. E isso também deve-se muito à família Rotária.